Abertura em Parajú aonde eu passei um furo direto nela de meia polegada e dois furos embaixo encontrando com esses furos aqui essa conquilha ela se abre e ali está o nosso molde de chumbinho para a gente fazer o fundo aqui eu coloco um pino e onde eu tenho vários moldados, cada um deles determina o peso, é esse peso interno do chumbinho que vai determinar, esse pino interno que vai determinar o peso, por exemplo, nessa forma aqui eu tenho quatro pesos diferentes, eu tenho esse aqui que usa, que dá um chumbinho na faixa dos seus 17 grains tenho esse daqui que dá um chumbinho na faixa, esse daqui dá na faixa de 18,5, quer dizer esse daqui dá na faixa de 17, e esse aqui sai um chumbinho na faixa de 15 grains já tira bem mais do interior do chumbinho, e esse aqui dá 20 grains, isso com essa forma aqui que é o chumbinho de energia, vocês vão estar vendo direitinho aí ela fechou, ela se encaixa exatamente igual, eu para fechar, para me conquilhar, colocar o chumbo nela eu venho e ponho um pino aqui e ponho outro aqui, isso para fazer os chumbos mais leves se eu quiser um chumbo mais pesado, eu vou pôr um pino que tire mais do meio que vai ter menos ponta, vai deixar o chumbinho encher mais bom, aqui está a minha conquilha de chumbinho de energia agora a conquilha do junho, eu já fiz uma conquilha diferente eu fiz uma conquilha que ela não tem dobradiça, fica solta uma peça da outra essa daqui eu fiz em uma dobradiça e fica assim essa é uma conquilha mais chatinha de fazer, para ser para dois chumbinhos mas ela rende bem o serviço na hora de fazer o chumbinho e acaba sendo bom isso aqui eu prendo ela para deixar ela fechada pronto, está pronto para guardar a nossa conquilha vamos deixar ela quietinha agora vamos falar da conquilha do junho ela eu desmanchei a pedido de um inscrito do canal, Alex R eu desmanchei a minha conquilha do junho que eu já fiz uma conquilha mais sofisticada um pouquinho ela não tem dobradiça, mas ela tem dois pinos guia igual pino guia de motor, que a gente chama de estojo que toda vez que você encaixou, ela se encaixa do mesmo jeito ela não sai fora ela não tem como sair fora, para lado nenhum então é uma conquilha que encaixou, ela encaixa igual, sempre ela sempre vai encaixar na mesma posição então o que eu vou fazer hoje? eu passei a broca onde era a conquilha vocês vão poder ver aí tirei a massa que tinha fazendo a conquilha fiz uns furinhos para a nova massa que vai entrar agarrar legal e vamos fazer uma conquilha nova vou fazer o mesmo junto porém eu vou fazer uma conquilha uma outra conquilha novinha para estar ensinando para a galera como é que faz a conquilha é muito simples, aqui eu usei um pé de vela de bicicleta para vocês terem uma ideia monobloco de alumínio monobloco não, pé de vela mesmo monobloco é uma peça só quando é bicicleta aqui no caso eu botei dois pinos nesse daqui eu tirei um pouco nele agora mas quando a gente for botar a massa ele vai se moldar direitinho onde ele tem que ficar mas é isso, enfim vamos lá para a gente poder fazer para o vídeo também não ficar muito grande primeira coisa que eu vou mostrar para vocês eu tive que ter uma matriz para estar fazendo essa conquilha então para essa matriz eu usei a minha furadeira e torneei uma peça com a própria furadeira, com a lima, com jeitinho, com serrinha, com lixa e bastante jeitinho eu fui lá e torneei assim como eu torneei as pecinhas que fazem o interior do chumbi também foi torneado na furadeira também foi torneado na furadeira mas para você poder estar copiando um chumbi eu vi na internet quando eu tive a ideia de fazer essas formas eu vi na internet o cara pegou um chumbi colou um palitinho por dentro dele e colocou ele lá na massa do jeito que a gente vai fazer aqui porém eu como eu tenho tudo preso um no outro que não sai eu tenho até uma fenda aqui para me enfiar a chave de fenda e descolar ele da massa então como eu sofistiquei um pouquinho o jeito de fazer a forma a ideia do cara é boa só que a ideia do cara é diferente um pouquinho o processo que a gente durante o que for fazendo eu vou falar para vocês mas também dá muito certo funciona, quem não quiser fazer isso aqui tornear uma peça que não é fácil de fazer isso tem que ter paquímetro, tem que ter as medidas direitinho não é todo mundo que dispõe de uma furadeira boa para poder fazer a peça aí que está dando certo, ficando alinhadinho, centradinho mas é isso eu vou agora fazer o molde para a gente poder começar, vamos iniciar o processo do molde o processo é simples, primeira coisa a conquilha já está pronta, a gente tem a conquilha só falta agora a massa vamos para a massa plástica é a massa plástica normal de carro a massa plástica dia a dia de fazer pintura de carro essa é a massa branca as quantidades são absurdamente pequenas gasto de material é brincadeira não, essa lata de massa aqui eu faço uns 500 forno nunca vi agora bom, um pouquinho de massa catalisador duas botinhas costumam ser o suficiente e vou misturar essa massa esse parafuso é para não deixar esse buraquinho aqui encher de massa nós vamos fazer primeiro essa conquilha aqui que é mais fácil de lixar depois passar uma fitinha nela passar uma fitinha nela passar uma fitinha nela para a massa não sair fora da massa sujei o parafusinho com óleo e vamos pôr ele aqui por dentro a nossa massa está quase se bobear com ela o nosso PR de água vamos botar essa massinha no lugar aqui bom a massa está no lugar agora vamos pôr a matriz no lugar vamos colocar a matriz dentro do molde um pouquinho de óleo eu vou sujar a matriz e vou retirar o excesso não pode ter óleo demais porque senão dá bolha, dá defeito bom galera vamos lá bom bom Chegar a massa bem para cima da matriz Que o excesso a gente vai cortar depois Bom, é isso aí galera Eu vou dar uma pausinha enquanto seca a massa Antes de dar pausa eu vou mostrar para vocês Que eu não mostrei ainda A matriz do chumbo de energia Então todos esses dois chumbos são projetos meus Eu não copiei de ninguém Só esse chumbo que é assim inspirado no JSB Mas eu não tenho um JSB para copiar Eu copiei as medidas desse daqui Que funcionou muito bem Medida de saia e medida de cabeça Funcionou muito bem E fiz a matriz Que é essa matriz aqui A matriz do chumbo eu decidi fazer ela um pouquinho mais Sofisticada, menorzinha Mais fácil de carregar Mais portátil De alumínio E essa daqui é uma matriz muito boa Eu tenho ela já tem Desde que eu tinha Hatsan Essa daqui com ela que era feito o holopoint Mas antes de trocar de carabina Antes, quando eu ainda tinha Hatsan Eu modifiquei a forma e a radição não gostou Então ficou encostado durante um tempão Olha, o importante Deixa um pouquinho de massa para vocês irem vendo A hora que a massa está boa de mexer Que a gente vai precisar de cortar ela Vou precisar de um estilete Que na verdade um estilete A pessoa vai ter que ser bem mais habilidosa Para mexer com um estilete Eu tenho essas lâminas que eu faço com serrinha Essa daqui é um pouco menos inclinada Eu vou buscar uma outra Que já deve estar quase na hora de a gente cortar Fazer os cortes Não, já está aqui na mão Essa daqui tem mais A ponta mais Mais aguda Então o que acontece Essa aqui me ajuda mais como se fosse um estilete Uma espátula para raspar as coisas Essa daqui é para cortar É com ela que a gente vai fazer o corte Da furguinha Não está ainda no ponto Eu não posso cortá-la antes da hora Senão eu estrago ela Através da de cá Que eu vou olhar a hora Que ela está na hora boa de cortar Olha Posso começar a mexer Mas ainda está meio mole Ainda não está bom Vamos ver Com paciência que vamos chegar lá Se O vídeo ficar muito grande A gente corta, edita uns pedaços Vamos ver o que a gente pode fazer Galera Está na hora da gente começar a cortar Já está no ponto Você tira os pedaços Eles são os pedaços Bem certinho Do jeito que quer Então essa é a hora Vamos lá Primeira coisa Vamos tirar essa fita Ela já não vai ter mais utilidade Para a gente A utilidade dela aqui Ela somente Cercar a massa Para não cair Excesso Vou pegar essa matriz Para cá Puxo o papelzinho Então vamos lá Vamos começar os cortes A gente vai vir cortar rente Ao nosso alumínio E já vamos tirando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse parafuso Que eu já posso até tirar ele fora daqui Então vamos aproveitando e vamos dando acabamento na forminha Aqui não é tão crucial O acabamento dela aqui Mas é bom que tenha sempre um acabamento aqui O lance aqui é o seguinte O lance aqui é cortar Até o ponto Que você possa lixar Bom Metade do chumbinho Mais ou menos Está exposto E a outra metade está Dentro da massa Caso alguém for Tornear a peça Ele vai poder se dar o luxo De marcar Onde está esse pontinho aqui Esse traço Que é um traço Que eu fiz para marcar a posição E vim aqui E solta Não está na hora ainda de fazer Se eu fizer Eu vou quebrar as quininhas Mas eu posso fazer isso É só esperar a hora certa De tirar Que eu posso tirar O pino daqui Antes de lixar ele Para eu poder lixar Essa peça depois E deixá-la bem lisinha Bem certinha Mas caso a pessoa Vá usar chumbinho Vamos supor Que queira fazer uma cópia De algum chumbinho E vai colar o palitinho Na saia do chumbinho Para poder fazer o processo É o mesmo Vai usar isso aqui Só que vai chegar Nesse ponto do estilete Ele vai ter que cortar Com o estilete Tudo direitinho Cortou com o estilete Bonitinho Fez o molde direitinho Ele não vai poder tirar O chumbinho Para lixar A próxima etapa Já vai ser A próxima massa Que vem aqui Que é o outro lado Fechando Eu no meu caso aqui Eu vou poder tirar Para me poder Catar as arestas Tirar as rebarbas Da forma Fazer uma forma Bem feitinha mesmo Com todo acabamento Aquele carinho mesmo Tá lá Meio chumbinho Por lá de fora Então é isso Caso a pessoa Vá usar um palitinho No chumbinho Para copiar Algum chumbinho Ela só não vai poder Tirar o chumbinho O que eu vou fazer Aqui é agora É isso aqui Ó Tcharam E tá aí Agora eu vou limpar Tá marcado Que O meu O meu Sinalzinho Aqui Tava mais ou menos Assim na posição De uma hora Então Eu sei Agora eu vou passar Um bom brilzinho Limpar a matriz Vou esperar Isso aqui Secar bem Correr a lixa Ficar bem lisinho Para me fazer O outro lado Para a gente Não ter problema De De Forma com Rebarba Forma com Defeito A gente já Começa a cortar Aqui agora O lugar Por onde O chumbinho Vai descer O chumbinho Vai descer Vamos lá. A gente vai encher ele por baixo da cabecinha dele. Eu já tentei encher ele por cima na cabeça aqui, mas não funciona. Não sei por que, parece... não sei não, na verdade eu sei sim. O pino de ferro que coloca no meio fica frio. Quando o chumbo bate nele, o chumbo endurece. O chumbo bate e endurece num choque térmico muito forte. E acaba espirrando o chumbinho dentro. Pra todo lado e o chumbinho não vai pra onde você quer na verdade. Então essa é a explicação. É necessário que tenha um funilzinho aqui em cima, esse funilzinho. E que ele não seja tão raso. Esse funilzinho não pode ser muito rasinho. Se ele for muito rasinho, não fica peso aqui em cima e não empurra o chumbinho pra baixo. É esse peso que vai fazer o chumbinho descer pra forma. Vamos lá. Bom galera, vou dar uma pausa agora. Pra esperar o momento certo, vou lixar. A lixa não precisa de estar mostrando o trabalho chato de lixar. É só dar o acabamento mesmo, deixar lisinho. E vamos fazer o outro lado da forma. Esse aí galera, vamos aí pra segunda parte da nossa conquilha. Vamos acabar de fazer ela. Também tem uma área que também tem uma área pra fazer a nossa aula. Seguinte. Primeira coisa, vamos sujar aqui com um pouquinho de óleo. Depois de devidamente lixado, bem lixado. Vamos sujar tudo isso com um pouquinho de óleo. Se não tem muito excesso, vamos limpar os excessos. Quanto mais lisinho ficar, menos falha vai dar e menos rebarba no chumbinho. E vamos... E vamos... Tudo tem que ficar um pouquinho sujo de óleo, mas bem pouquinho mesmo. Vamos... 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 Não pode ficar demais, senão quando encontrar as massas na falha. Bom, já estava na posição de uma hora, estava a nossa matriz. Bem fixa no lugar, bem apertada. Vamos para a próxima etapa, a próxima etapa é a gente fazer a massa, preencher esse camarada ali. Agora aqui, aqui vem. Eu não posso colocar nem de mais e nem de menos. Porque eu não posso abrir para pôr demais, mas... E se eu colocar demais, ele vai acapalhar com aquilo e fechar. Agora aqui vem. Tá que é a meta. E se eu for alguma coisa para levar você a vez, num leí a infectar você. E se eu for alguma coisa que você for alguma coisa, tem que parar com a camera, sabe aí gente. É... G farei gordão... É... E é... Música Obrigado. E agora que vem. Nós vamos pegar e vamos fechar as duas com aquilo. Botar um branco aqui, botar um pouquinho mais de massa aqui nessa parte e tentar forçar essa massa um pouquinho para dentro. Pronto galera, agora não há nada que eu possa fazer a não ser esperar. Vamos esperar ela secar e a gente abre para dar o acabamento final. Bom, isso aí galera, vamos ver se já está boa, se a massa já está no ponto. Já é um ponto bom para a gente fazer os cortes, com cuidado dá para fazer os cortes. Vamos limpar a espátula também para não dar o mesmo mole para outra vez. Vamos tirar a fita. Ó, com que ele ficou bem fechada, sem greta dos dois lados. Isso é importante. Então vamos tirar o grão, vou botar ele aqui. Vamos tirar a fitinha. Vamos precisar dela mais. O lixo. Vamos começar a fazer os cortes. Primeiro corte. Vamos acertar isso aqui. Deixa eu ir. Deixa eu ir no corte. Deixa eu ir no corte. Já vamos cortar isso aqui. Vamosidelity. Vamos lá. Boa Ficou bem perfeita a forma Se encaixou muito bem Bom Vamos aos cortes Quando ele corta esse aqui de fora, se não ele corta ele vai quebrar a minha Interessante tê-lo Com muito cuidado nessa parte aqui E marcar onde eu vou Olha Às vezes eu não tô chegando muito na posição Mas de vez em quando eu vou chegar ele pra Diante da câmera Que eu tô diante da melhor Posição pra mim com a luz aqui Com a minha iluminação Com um único jeitinho pra cortar a massa Pra não danificar o que você quer que fique da massa E a paciência Paciência é tudo Primeira parte do molde já tá prontíssima Segunda Já vai ficar agora E vamos lá Tirando devagarzinho aí Vamos aí com todo cuidado É isso aí galera Tá montado Tá cortado Funilzinho do jeito que tem que ficar O buraquinho enchendo por baixo da cabecinha do funguinho E vamos lá O negócio agora é tirar esse aqui Eu vou esperar uns minutinhos pra tirar Pra tirar no momento certo Pra não tirar antes da hora A forminha ficou muito boa Eu gosto de estar sempre com o pincelzinho na mão Esperar uns minutinhos pra poder tirar E a gente olha Como ela tá se encaixando Uma com a outra Ó, perfeito Ficando só o buraquinho lá dentro Pra encher o chumbinho Onde o chumbinho passa Você diz A gente vem com a pontinha do estilete Depois e Repara a rebarba Zinho muito pequeno Muito pouca rebarba O encaixe da forma ficou perfeito Fenomenal Deixa eu secar um pouquinho Pra não poder tirar o outro lado Se correr o riso Tira ele antes da hora Ficou muito bom E tá aí a forma do jumbo pronta Agora vamos terminar ela Vou dar uma pausa só de um minutinho Pra deixar endurecer bem a massa Pra não poder tirar a matriz da massa Pra não estragar a massa na hora de tirar É importante que tire bem essa Esse espelho secar bem Pra não quebrar nenhuma quininha Nenhuma 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 Cada rebarbazinha dessa Na forma É importante pro chumbo Não dar defeito Às vezes o que parece É uma rebarba É na verdade Uma correção Que uma forma Faz no defeito da outra Mas então Vamos dar um tempinho Pra poder tirar Vou dar uma pausinha Daqui a pouco eu tô voltando Bom galera É isso aí Vamos soltar a matriz Da forma então Já deu um tempinho Legal Pra ela secar E tirar Sem quebrar nada E Deixa eu pegar aqui Uma chave De fim Aí Cuidado A gente tira ela Pronto Tá pronta A nossa forma Nossa Super lisinho Bem feitinho Encaixando Perfeito Encaixando Sem grita Nenhuma Entre Parte Nenhuma E agora é isso É só botar O nosso Pino Nela Prender A conquilha Derramar o chumbo Aqui É claro Pra tá fazendo isso Ter o material Adequado E tem que ter Uma criança Dessa aqui Uma máscara De carvão Ativado Você não tá respirando Os gases Que o carvão Tá exalando Enquanto você Tá derretendo Tirando isso Você tá fazendo Seu chumbinho Sem correr risco Reaproveitando E tá aí Nossa forma Ficou perfeita Sem grita Sem falha Com certeza Vai sair um chumbinho De bastante qualidade Aqui Com acabamento Bem feitinho Sempre se encaixa Da mesma forma Ela nunca se encaixa Diferente Você pode fazer O que você quiser Mas você botou Os dois pinos Um no outro Ela vai sempre Se encaixar Da mesma forma Você veio aqui Botou ela Na prensazinha dela Ela tá Prensada Do jeito que ela Foi feita Com a mesma pressão Que fez A prensa Nela Ela tá sendo Vai ser usada Pra poder fazer o chumbo E é isso aí Espero que todo mundo Boque Que ajude Quem tem vontade De fazer seu chumbinho Tá aí A conquilha Prontinha Finalizado O nosso trabalho Então é isso aí Galera É só botar O pino Nela Que vai determinar O peso Do chumbo Se eu quiser Um chumbo Até com mais Ou com menos De 25 grams Eu consigo De acordo Com aquele pino No centro Que é o que vai Fazer o oco Do chumbinho É isso aí Galera Todo mundo For fazer Usar uma luvinha E a máscara Pra poder Não correr Isso com a saúde Abração Espero estar ajudando Todo mundo Que quer fazer chumbinho Valeu Tchau